E aí galera, beleza? Como vocês estão? Estão de boa? Mais um vídeo para o canal Riz Seu Os Vlogs Tudo bem com vocês? É o seguinte galera Não está tendo um vídeo entre ontem e hoje Porque estava fazendo um projeto E ainda não terminei Mas daí Mais na segunda-feira galera Se Deus quiser na segunda-feira Eu vou voltar Postar os vídeos normalmente para vocês Fechou? Mas por enquanto galera É que eu estou fazendo um projeto E não está tendo muito tempo Agora de De postar vídeos Mas Até segunda-feira galera Se Deus quiser O canal vai voltar ao normal E vai ter coisas novas No canal, fechou? Então é isso galera Só um recadinho rápido Para vocês E Até deixe um gostei aí Para ajudar Já Compartilhe o vídeo Com seus amigos E Se inscreva no canal Porque Todo dia e de noite Eu vou Ficar assistindo os vídeos de vocês Analisando os vídeos de inscritos Deixando gostei Compartilhando Comentando Fechou? Até vou Ajudar vocês aí também Beleza? E dá um salve Para todos os inscritos Que estão me ajudando Me apoiando Igual o Vários Vários inscritos Desde aí Por exemplo Como Maninho também joga mesmo Que é uma mulher Sensacional Com Baiana Gamer Goste Games E vários Vários inscritos da hora aí Fechou? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau